A app Caixa Direta está mais simples e intuitiva. Com uma nova imagem e operações simplificadas, permite-lhe fazer login com reconhecimento digital e facial disponível nos dispositivos com estas funcionalidades. Pode fazer transferências com a voz para contacto de telemóvel. Pode fazer o pagamento das suas faturas através do PDF que recebe no seu e-mail. Conheça a nova app Caixa Direta.